E um bebo adulto te ajudou, me lembrou o carrito Ó lua, salvou a dona de um ordeu Pedi a carne e trela fria, brilho de azul E nuvem, lá no mar da borrão do céu Chuparam manchas torturadas Que suvoco, louco Meu aduco, chapéu, coco Mabe e reverência, rio Na noite brilho, Brasil Me tracinho, ensinando a volta com o irmão do inimigo Com muita gente que partiu No raro de foguete Chora A nossa paz é muito gentil Choram marinhas e clarice E um saludo Traz-me Mazei Que o adoro assim por gente Não há de ser inútilmente A esperança Dança Na corda bamba de sombrinha Pode se machucar Mazei A esperança Equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar O ar Cair A tarde Veio um viraduto E um bebado Trajando Me lembrou O jardim do Ó do ar Tal qual a dona de um hotel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvem Lá no mar, na borra ou no céu Chupavam manchas culturadas Piso Piso Poco 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 Um bebado Com chapéu Poco Pato e rebelde Brasil Pra noite do Brasil O meu Brasil Quem sonha Tua Oklahoma Poco 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 A gente partiu no rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Chora o mar e a se clarece No solo do Brasil Assim que uma dor afirma urgente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda-bomba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar Anda, a esperança equilibrida Sabe que o show de toda artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar E pra não parar Quando o show continua, continua desse jeito Quando eu não puder pisar E quando as minhas pernas não puder aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de pão O meu anel de pão Me entrego a quem mereço usar O meu anel de pão Quando eu não puder pisar Mais na vida E quando as minhas pernas não puder aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de pão O meu anel de pão O meu anel de pão Me entrego a quem mereço usar Eu vou ficar mais No meio dos todos tirando Minha escola perdendo com o mundo Faz um garrafal Antes de me despedir Deixa o zambi estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o zambi estar mais novo O meu pedido final E eu quero ouvir vocês cantando agora comigo Deixa o zambi estar mais novo E quando as minhas pernas não puder aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de pão Me entrego a quem mereço usar Eu vou ficar No meio dos todos tirando Cola bem que é meu tempo Mas o carregal Eu vou ajudar na mão Antes de me despedir Deixa o zambi estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o zambi estar mais novo O meu pedido final Não deixe o zambi morrer Não deixe o zambi acabar O morro foi feito zambi De samba pra gente sambar Não deixe o zambi morrer Não deixe o zambi acabar O morro foi feito zambi O morro foi feito zambi Feito de samba, de samba pra gente sambar O humor perfeito de samba, de samba pra gente sambar